e quem tava com saudade das caixas de até 50 dólares eu achei uma das caixas aqui mas como vocês sabem eu perdi o histórico então eu não sei qual o valor exato eu sei que é até 50 dólares nesse papelzinho aqui até falei ó pode ser que tem o preço mas não tem não só tem é o meu cep aqui um qr code tal mãe num só vai para o site lá para pagar lá então não dá certo e como sempre vou deixar a caixa virada pra vocês e aí a gente vai descobrir junto o que é que veio nessa caixa de até 50 dólares como sempre bastante plástico é o nintendo ds primeira coisa que caiu aqui veio num saco aqui olha o tamanho do saco minha gente e eu vi aqui que tem um playstation 1 ai meu deus do céu playstation 1 deve tá fazendo um barulho aí pra vocês que deve ser fenomenal aí playstation 1 fat até que tá bem bonito olha só hein é daquele primeiro modelo opa abriu caixinha aqui daquele primeiro modelo que tem é a saída a ver peguei um modelo aqui é mais moderno entre aspas para vocês verem a diferença isso aqui é o que veio né e esses aqui é o modelo após que já não tem mais essas saídas a ver para um cabo comum a ver né veio olha só um xbox 360 como é que eu estado que ele está os caras embura com tanto plástico né pelo amor de deus e aí tá aqui ó o xbox 360 ele tá sem a tampinha aqui debaixo é mas ele não parece tão ruim assim o cega saturn é o cega saturn é o cega saturn branco que não tá branco também amarelo e também amarelo inclusive aqui mas de resto ele deve estar bem porque cega saturn eu não vi nenhum que não funciona ele ele não tá tão amarelado não não segue a saturn branco videogame que faz bastante sucesso por aqui é um playstation 2 fete playstation 2 fete vocês estão ligados que aqui é um dólar você encontra muito barato mesmo playstation 2 fete olha que coisa interessante esse aqui ele vem com esse tal de PC card né ó em vez daqueles panchon pack que vem atrás isso aqui é um modelo diferente que massa hein dá para dar uma pesquisada e falar para vocês melhor dele né o nintendo meia fraco tem sei quantos vamos ver quantos nintendo meia fraco vieram se beijando aqui ó dois nintendo meia fraco mais dois nintendo meia fraco vamos abrir aqui para vocês verem aqui ó mais dois nintendo meia fraco mais dois nintendo meia fraco e para terminar ó um gamecube preto colocar tudo na mesa aqui para vocês tá difícil focalizar aqui ó mas são 6 nintendo meia fraco 6 nintendo meia fraco um playstation 2 fete é um saturn branco é um nintendo gamecube que tá aqui atrás um playstation fete que tá aqui atrás o cega saturn branco é e eu já falei do gamecube né então é isso aí pena que a gente não sabe o valor de tudo isso a única coisa que eu sei que foi menos de 50 dólares né eu creio que tenha sido entre 30 e 50 dólares vamos supor que foi 50 dólares tá que é o máximo mas eu não acho que é isso foram 6 nintendo 64 um playstation 2 um xbox 360 um gamecube um sega saturn branco e um playstation 1 fete foram 11 consoles a 50 dólares da 4 dólares e 50 centavos eu precisava testar tudo isso aqui né mas uma coisa eu sei o playstation 1 e playstation 2 vai funcionar porque eles são monstros nintendo 64 nem precisa falar se tiver um incêndio um maremoto um terremoto você pode ter certeza que o nintendo 64 ele resiste gamecube nem se fala também ou videogame porreta cega saturn também eu nunca peguei nenhum cega saturn que não funcionasse pensando por esse parâmetro que a gente precisa testar mesmo é o xbox 360 mas eu creio que todos estão funcionando só que algo me diz que ele custou menos de 30 dólares essa caixa se foi 30 dólares cada videogame desse saiu por dois dólares e setenta centavos redondar para três dólares né então tá bom tá valendo aí mas é mais uma curiosidade pra vocês verem o que dá pra comprar num lote aqui no japão mas me fala aí nos comentários acho que valeu a pena esse lote eu quero muito saber tô muito curioso me fala aí nos comentários eu sou o issui obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais depois